E aí, a gente precisa falar sobre algumas coisas e eu queria falar sobre preconceito. Porque todo mundo tem algum preconceito, a gente é meio que educado pra ter algum preconceito. Por exemplo, vamos junto aqui todo mundo, vou provar isso. O negócio é a gente tentar lutar contra isso, só que por exemplo, todo mundo tem alguns. A pessoa que tem um prego na Havaiana, a pessoa que tem um prego na Havaiana, ela é pobre. Exatamente. Talvez ela não seja. Vai ver, ela só é econômica. Às vezes ela é sustentável, ela tá pensando no planeta e a gente tá falando que ela é pobre. A pessoa, por exemplo, que faz um determinado tipo de atividade física, que ela quer o tempo inteiro contar pra todo mundo. Ela faz... Crossfit. Exatamente. A gente tem isso na nossa cabeça. Às vezes não é, a gente tem que lutar contra. O estudante de direito, ele é... Cusão. A gente... Tá na nossa cabeça. Só que a gente tem que lutar contra isso. Eles podiam ajudar? Podiam. Mas a gente tem que lutar contra isso também. Porque o Brasil tem algumas coisas muito surreais no Brasil. Olha uma das frases mais famosas do Brasil. Cu de bêbado não tem dono. Um dos buracos da pessoa que bebe álcool deixa de ser dela. Olha o nível do ditado popular do país. Cu de bêbado não tem dono. E o mais absurdo é que pensando que a gente tá no Brasil, era mais fácil listar os cus que tem dono, né? Porque o de bêbado, o de bêbado não tem dono. Da mulher andando de roupa curta, não tem dono. A mulher sozinha numa rua escura, o pessoal vai falar que não tem dono também não. Você vai no vestiário do clube, você deixa o sabonete cair, seu cu já não é mais seu. Ele é desapropriado pela justiça, vai a leilão e é arrematado pelo seu Vicente da hidroginástica. Que lógica que é essa? Isso não faz sentido nenhum. Sabe qual que é o único cu no Brasil que tem dono? O de quem quer dar o cu. Esse todo mundo quer opinar. O cara é gay, ele quer dar o cu, ele não pode não. Mas se ele for no vestiário e deixar o sabonete cair, aí alguém pode comer o cu dele. Isso não faz sentido nenhum. Nenhuma, não tem lógica nenhuma nisso. O cara tem um buraco, ele quer oferecer pra outra pessoa esse buraco, a pessoa quer comer. O povo quer falar que não pode. A gente não tá falando de matar golfinho, não, gente. É dar o cu, só isso. Não é nada muito grave, não. O pessoal não tem a menor condição. É umas coisas muito bizarras que tem no Brasil. É igual você ver. Aquele povo que fala, ah, porque tal coisa não é coisa de homem. Tem coisa que não é coisa de homem. Aí o povo fala, ah, balé. Balé não é coisa de homem, não. Moda, moda também não é coisa de homem, não. Chorar, chorar não é coisa de homem, não. Sabe o que é coisa de homem, gente? Só tomar banho se for sair de casa. Isso é coisa de homem. O cara vai passar três dias em casa. Se ele não vai sair, ele não toma banho, não. Eu sei que a gente faz isso. Outra coisa que é coisa de homem, tá com uma dor em alguma parte do corpo. Você demora dois meses pra começar a pensar em ir no médico. Coisa de homem. Matar a ex porque ela terminou com ele e ele não aceitou bem o final do relacionamento. Coisa de homem. Ficar se perguntando por que que as orelhas crescem até a gente morrer, mas o pinto só até os 18 anos. Coisa de homem. Só que isso o pessoal não quer falar. Ah, né, o povo só fala das outras coisas. É muito bizarro esse tipo de coisa, gente. Vocês já pararam pra pensar que tem alguns preconceitos, que o pessoal tem alguns preconceitos maiores do que os outros? Por exemplo, o pessoal é mais homofóbico do que machista no Brasil. Como é que você descobre isso? Vira pra um cara que tem uma filha, vira pra ele e fala que você sabe que sua filha transa, né? Ele vai falar, minha filha de jeito nenhum. Minha filha é uma moça bem cuidada, uma moça de família. Só vai transar depois do casamento, com camisinha, tomando pílula e gozando fora. Agora vira pra esse mesmo cara e fala, você sabe que sua filha é lésbica, né? Ele vai falar, minha filha de jeito nenhum, maior chupadora de rola nesse bairro. Minha filha, ela gosta de piroca. Isso ali, ó, é aqui na cara, ó. O pessoal é muito absurdo. Vocês têm noção que tem gente que tem preconceito com a bala de goma verde? O pessoal é muito absurdo. Tem umas coisas que são muito absurdas no Brasil. E é por isso que eu queria falar sobre esse tipo de coisa. que basicamente é tipo, é só, deixa os outros fazerem o que eles querem, gente. Só não enche o saco dos outros, não. Muito obrigado.